Olá galerinha, o cara vai ser inteiro super errado, gente Então, nós vamos jogar outro modo de jogo, nós vamos dar um corte aqui Ainda que eu estiver na minha lista, eu já boto com vocês, tá? Isso, eu dei um jogo que eu baixei, ó Ó, 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 ó Da hora Eu tô com a novação online, então eu vou comer bastante jogo Então, nós vamos dar um corte aqui, vamos ver qual jogo é que nós podemos chegar pra vocês verem Já viram esse jogo? Muito bom Vocês vão gostar demais Se vocês gostarem, então, já vai estar esperando Já fala no YouTube, não se inscreve no canal E já... Não, vai aqui E aperte as minhas explicações, ok, gente? Ok, gente? Não, vai aqui Nossa, super carta lendária, mano Não é super lendária Tem uma carta roxa que é super lendária Essa carta aqui É essa carta aqui É a hora da batalha Vai Peraí, vamos procurar aqui Batalha, sai da batalha Sai da batalha Ok Ó, não vai dar uma carta aqui Deixar uma batalha nova Botão, gente É a batalha aqui É a batalha Vai aqui Deixar uma batalha E vai dar uma carta aqui É a batalha Não vai dar uma carta aqui Deixar uma batalha Olha Olha Vou deixar de ver Se é uma batalha aqui Essa carta aqui Tá vendo isso, gente? Ah, eu vou jogar um lugar aqui de neve! Não sei, ela quer ver. É tipo o mais quente. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. A neve ainda é uma populeta. Olha aqui! Olha aqui! Viva! Ela só força! Boa! 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 Super! Boa! 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 Vamos lá. E você vai ter o meu óleo? E você vai ter o meu cheiro? Ele está ótimo! E você vai ter o meu cheiro? E você vai ter o meu cheiro? Vamos lá, vamos lá. 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 Arena 2 hein Gente, voltamos pro outro jogo Então Ó Olha aquele jogo Eu não estou usando o net então Ah merda, quinta por cento Não gosto, agora vai no vídeo Esse jogo é muito engraçado Desenvolvi demais Mas ele sobra Ele tá no máximo Tá no máximo Olha aí, olha aí Ah Ganhei Sai Cai Cai Ganhei Vem Toma, toma Toma Consegui, consegui, consegui Enca de joelho Enca de joelho Enca de joelho Enca de joelho Toma Ah, caiu Olha isso, olha isso, eu revei Toma Toma, toma Toma, fica de joelho Fica de joelho Olha Olha isso, gente Ó É Vai, cai Cai fora Cai fora, boa Cai Vai embora Opa Nossa Toma Toma, toma Toma Vai 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 Ah Toma 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 Morre 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 pedaçado Vai Caiu Hahaha Olha isso, gente Vamos ver o que aconteceu com a perna de cara Vem Uhul Vem 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 O que aconteceu, mano? Pera aí Toma, fica aqui Toma Não, não, cai, cai, cai também Cai, bate a cabeça Olha isso Olha isso Não Ganhei Ah, não ganhei não Ah, não ganhei não Ah, não Raga no meio, raga no meio Ali, ah Sai Sai Toma Toma Ah, não ganhei Ah, não ganhei Vem, devido Vem, devido Vem, não ganhei isso Vem, não ganhei isso Vem, tom Nossa Não, pera aí O que aconteceu Nossa, caralho Você me deu um soco Ah Empurra Toma Pega ele Pega ele Toma Pega ele Pega ele Pega ele Peguei, peguei E aí, Joel Já é Peguei 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 pro baixo Não Peguei Peguei, peguei, peguei Tô mandando muito soco Peguei pro baixo Agora já era Calminha Calminha Ah Bate Bate nem ali Hum Ah Caiu junto Comigo Ah Nada Ah Aie Vem, vem Peguei 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 Toma Ah 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 Não Ah Não 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 Ainda morreu Ainda Cai no chão Seu merda Ah Pega ele No chão Ainda Toma Bate ainda Ah 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 Não Ah Aí Toma Ah 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 Hihihi Hihihi Ah, deixa eu ganhar um ponto de tempo, cara. Não pode ser. Eu estou ganhando! Não! Não! Consegui! Ah, caiu de pé! Ah! Vem, então! Vem, então, meu Deusão! Vem! Muito mal! Eu ganhei! Merci! Vamos ver se eu ganhei mesmo. Ganhei! Vem, moleque! Ah! Ah, não! Ah, não deu bater de ali! Ah! Segura aqui! Vai! 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 Agora pega! Peguei! 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 Toma! Aí! Aí! Boa! Segura ali! Empurra ele! Ah! Sai daqui! Não! Sai daqui! Sai daqui! Vai! Basta! Basta! Tum, tum, tum! Tum, tum! Não basta! E aí! Ai, meu Deusão! Tchau! Deixa eu que tu é esse aqui, ok? É fácil! Fum, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Tetsope! Tia pitinha! Tome, tão! Isso... o chão o chão o o o o o o o Boa, boa, passa, cai, caiu, 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 caiu Vai, 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 vai Segura aí aqui, segura aí na cintura Já caiu, toma, mas a gente tá com ponto, mano Pega, 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 pega Toma, toma, vem, vem, vem docinho Consegui, mas vem Peguei, toma, toma Não, não, não Toma, vem, vem docinho, vem, vem Pode você bater em cabeça Toma, vem Toma, vem Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ó, ó, aquele rosto, igual a pena Falou, gente Falou, gente